Olha a cara do ladrão aí, olha. Olha a cara do bandido. Vai ladr... Vou roubar, atirar em paz de família. Dá pra atirar aí em paz de família? Não sou eu que atirei não. Foi tu, foi tu ou não foi o cara que atirou no cara? Foi eu não. Tu é de onde? Hein? Tu é de onde? Diz. Diz de onde tu é, bora. Diz de onde tu é. Tu é de onde? Tu é de onde? Vai pra cá. Eu sou de Corotá. Vai pra cá, pra te filmar. Vai pra cá. Eu sou de Corotá. Tu é de onde? Eu sou de... Tu é de onde? Tu é de onde? Tu é de onde? Tu é de onde? Olha pra cá de novo, bora. Olha pra cá. Olha pra cá, olha. Eu vou olhar. Olha. Olha. Olha pra tua cara. Tu não vai roubar ainda? Não. Tu não vai roubar? Só mais tarde. Bandido.